Polícia Civil garante que solucionou a morte das três pessoas de uma mesma família em Palmas, no sudoeste do estado. Para o delegado que investiga o caso, eles foram mortos porque reconheceram um dos cinco bandidos que tentaram assaltar a casa da família. Três criminosos estão presos, entre eles uma adolescente. Um continuou foragido e o outro ainda não foi identificado. O repórter Evandro Artuzzi tem mais informações. Estou na 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco, ao lado do delegado Vitor Grotti, da Delegacia de Palmas. O que a polícia conseguiu descobrir de tudo isso até chegar aos autores, doutor? Nós conseguimos localizar os objetos subtraídos dessas pessoas e essa localização possibilitou que identificássemos quem seria responsável pela posse direta desses bens. Aí, diante disso, qualificamos essas pessoas e no interrogatório conseguimos descobrir toda a dinâmica do crime. Foram quatro pessoas envolvidas, sendo dois homens e duas mulheres, uma delas adolescente. E também há um autor mediato em que intermediou toda a negociação do roubo com um terceiro até então não identificado. Obrigado.